Olha aqui, gente, funcionário da Coppel bate carro em ônibus e fica gravemente ferido, viu? Olha, um homem de 50 anos ficou inconsciente e precisou ser socorrido, isso às pressas, viu? A um hospital, após se envolver num acidente grave no bairro Santa Quitéria, na região sul de Curitiba. O homem que estava com o crachá da Coppel, teria furado o sinal vermelho no cruzamento da rua Curupaitis com a Bocaiúva. Neste momento, ele foi violentamente atingido por um ônibus ligeirinho, que seguia sentindo a fazendinha. O motorista do coletivo alegou que tentou frear, mas não conseguiu evitar o acidente. O carro foi obrigado, ou melhor, foi atingido na lateral e arrastado por alguns metros. O funcionário da Coppel foi encontrado logo após o acidente, ele perdeu o sentido e acabou desmaiando dentro do carro. O homem está internado no hospital do trabalhador com risco de morte. Tudo isso por causa do acidente, o trânsito ficou lento no local. Que barbaridade, que pancada, hein? Olha que pancada, hein?